A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É uma das mais bella cidade de Itália, do meu ponto de vista, e é Palermo, dico bem, e temos uma bella Giulietta. Giulietta da Palermo, Sicília. Giulietta da Sicília. E agora? Na Lourenne, na Lourenne, na Lourenne, nós temos uma bella copia de Gufis. Os Búfi, não sei, não me posso dar uma mão, queis que portam fortuna na Lourenne. A Príncipe, é uma príncipe, é nada menos que a Príncipe de Príncipe de Príncipe. Ah, vemos um pouco essa Príncipe de Príncipe, é da Ost. Está vinhada vestida pesante, porque... O sábado, o ombro, o pantalho, a bolsa... De Veneza! Veneza, Veneza, Queen of Pirates! Sim, sim, sim... Diretamente, da la laguna... Una piratessa... ...tutto il suo splendore! Finalmente è arrivato... Chi è? Eccolo qui, il nostro Casanova ce l'abbiamo! E viene da Palermo! Oh, Casanova! Con Palermo, sim, sim! Il giovane Casanova! Il giovane Casanova! In deriva... La pianiga! Abbiamo il nostro... Clown! Eccolo! Bell'applauso! Tutto di corsa, perché oggi le scuole sono chiuse, e quindi noi andiamo in piazza San Marco a goderci il carnevale! Quanti anni hai? Adesso abbiamo la versione extra! Ecco qui con noi Casanova da Padova! E aqui, da San Francisco, nós temos o chulare Pac. Ah, Pac, da América, da San Francisco, mas não é uma senhora, é uma imperatriz. E, senhoras e senhores, pela primeira vez aqui no palco, a imperatriz Sissi. E tem como de menos que, né, Sissi, e não l'avou ainda vista. Porque nós aqui, vemos todo o mundo, todo o mundo, vem aqui. Com um grande piacere da Padova, por o bonheur dos filhos, temos Pikachu! Péu, piba, 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 piba Piba, 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 piba piba, 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 piba praia, piba, piba praia. Muito obrigado, obrigado, senhor Sofa e mademoiselle Coco. Costa hora é hora de contato, fora concorso, assolutamente, não se arrenda. Obrigado. O que você vai fazer? Sim. Você vai fazer uma vela? Muito bem. A gente vai fazer uma vela. Você vai fazer uma vela? Você vai fazer uma vela? Você vai fazer uma vela? A vela? Ok. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.